Olá, meus caros estelepictadores, vocês estão prontos para assistir em mais um episódio de Aqui, Não Tubarão. Episódio de hoje. Vovó trocou o óleo com o Maicon. Esses dias eu comi o Maicon de quatro e arrebentei tudo o seu cozinho. Ele ficou sangrando até da hemorragia anal. Eu falei pra vocês. Não usarem muita maconha que iria acabando dando putaria. Minha cama está toda ensanguentada. Parece que matou um bicho dentro daquele quarto. Foi mal, mãe. Aquele cozinho dele estava apertadinho. Acabei que não aguentei. Vendo aquilo, piscando e lê. Taquei a madeira. Pena que a porca dele era froxa. Que pucar vergonha, vocês dois. Agora sou eu que tenho que ficar com o quarto fedendo o cu no oleu. O que vocês dois já estão discutindo nem parece mãe e filho. Esse desgraçado do meu filho comeu o Maicon no meu quarto e deixou fedendo o cu. Lá está tudo ensanguentado. Que pucar vergonha, vocês comem o gostoso do meu Maicon. Você não tem consideração pela sua voz que está dando urruela pro Maicon. Oi, dona Gabriela. Como vocês está linda hoje, posso te dar uma mãozinha ou melhor, uma perna. Seu cachorro vem aqui pra mim te mostrar o que é bom, seu desprovido. Fiquei sabendo que meu neto plantou a madioca em você. É melhor eu nem discutir. Vou ir andando, ir andando. E aí, cariola. Você apareceu e estava sumido. Te machuquei tantas, hein? Olá, Juninho. Tudo bem? Por que você está me chamando de cariola? Porque guardoel te empurrou. Você, Greta, parece um sábio às seis da manhã. Eu espero que vocês estejam gostando de nossos vídeos. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.